A minha querida, porém, vou ser feliz A minha querida, porém, vou ser feliz O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus E tem a morte, a minha querida A minha querida, a minha querida Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Seu povo farolim, isso não conseguirá Bandeira e coraça Ao te bater, pular Foi a minha querida, até o mais que vai E vai virar A minha querida, a minha querida A minha querida, a minha querida A minha querida, a minha querida A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?